E vamos dar início ao corpinho. Para isso, olha, estamos aqui com as duas perninhas finalizadas, arrematadas, certo? Você vai fazer assim, colocar as duas perninhas de frente pra você e dobrar para encontrar este ponto de encontro aqui, tá? Onde vai ser o entre pernas, ok? Então, encontrado estes dois pontos aqui, ó, marque. Marque com um marcador pra ficar mais fácil, ou com um alfinete, ou com uma agulhinha, tá? Eu vou colocar aqui, ó, dois marcadores, que é o meio das perninhas pra mim, certo? Então, faça isso e já traga o fio escolhido para que você faça a calcinha da boneca. Eu vou fazer com fio de cor branca, tá bom? E é isso. Faz aí, encontre o meio e eu já volto pra gente dar continuidade. Então, agora, com os pontos já marcados, eu vou vir com a linha de cor branca aqui neste pontinho e vou inserir a minha linha, certo? Então, olha, com o pezinho voltado para mim, eu entro com a linha. Deixa eu só colocar ela aqui, fazer aquela correntinha. Opa, que tá difícil de segurar aqui, mas vai dar certo. Pronto, vou fazer aquela correntinha aqui só pra fixar essa linha, certo? Então, aqui não é um ponto ainda, é só a inserção da linha, ok? Então, eu estou aqui com o meu pezinho virado pra mim, vou fazer três correntes. Um, dois e o último, três. Agora, eu vou pegar a outra perna. Note que eu não fiz nenhum ponto nessa perna ainda, tá? Não fiz nenhum, eu só inserir a linha. Vou pegar a outra perna e vou introduzir esse, fazer um primeiro ponto aqui nessa perninha. Cuidado pra deixar os dois pezinhos virados pra você. E vem aqui e faz o ponto baixo. Agora sim, eu tenho o meu primeiro ponto, né? Aqui eu só inseri a linha nessa perninha aqui. Eu não fiz nenhum ponto ainda. Então, eu fiz o primeiro ponto na perninha que tá na minha mão esquerda, ok? Então, três correntinhas, o primeiro ponto na perninha esquerda. Lembra que a gente terminou essa perna com 20 pontos? Eu já fiz o primeiro, vou fazer os outros 19 e já volto aqui com você. Então, aqui estão os 20 pontos da perninha que está na minha mão esquerda. E eu estou com a linha aqui atrás. Agora, eu preciso trabalhar um ponto baixo em cada uma. Deixa eu só fazer um ajuste aqui do lugar da linha. Eu preciso fazer um ponto baixo em cada uma das correntinhas que eu fiz aqui como ligação da perna, tá? Então, em cada elo da correntinha eu vou vir aqui e fazer um ponto baixo. São três, certo? Fizemos três correntinhas. Então, um, dois, e vou fazer a última. Três, três correntinhas. Lembra que eu falei que esse aqui ainda não era um ponto? Era só a ligação do fio? Então, eu começo fazendo um ponto baixo aqui nele, ok? Então, aqui eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo. Eu tenho que fazer 20, certo? Então, eu fiz o primeiro aqui, vou fazer os outros 19 e já volto com você. E aqui eu tenho os 20 pontos na perninha que está na minha mão direita. E agora, para finalizar essa carreira, eu vou fazer um ponto baixo nas correntinhas pelo lado da frente, tá bom? Então, vamos lá, ó, a primeira, primeira correntinha, um ponto baixo, segunda correntinha, um ponto baixo, e a terceira correntinha, o último ponto da carreira, certo? Então, eu tenho aqui a primeira carreira e a carreira de união das perninhas finalizada. Neste momento, eu tenho 46 pontos, 20 em cada perninha, 40, três na frente e três atrás, 46 pontos de base. E agora, com esses 46 pontos de base, vamos fazer aqui seis carreiras. A dois, a três, a quatro, a cinco, a seis e a sete. São seis carreiras de 46 pontos baixos, ok? Então, somente ponto sobre ponto, 46 pontos baixos em cada uma das seis carreiras próximas. Eu vou fazer elas em off, porque é só ponto sobre ponto, e volto com elas prontas aqui pra você, tá bom? Então, até já! E assim fica o corpinho após fazer as seis carreiras de 46 pontos, ok? Agora, vamos para a carreira de número oito. Eu vou passar ela completa e depois eu vou repetir no final, tá? Quando eu voltar com ela pronta. Então, eu vou fazer aqui, ó, nove pontos baixos, duas diminuições. Aqui atrás, 18 pontos baixos, duas diminuições e 11 pontos, ok? Vamos lá, ó, nove pontos baixos, duas diminuições, 18 pontos baixos, duas diminuições e 11 pontos para finalizar, ok? Vou fazer as minhas aqui em off, esses pontinhos em off. Vou deixar aqui embaixo escrito, tá? E quando eu voltar, eu vou repetir essa sequência, ok? Nove pontos, duas diminuições, 18 pontos, duas diminuições e 11 pontos baixos. Então, aqui estão as, a carreira de número oito pronta. Lembrando que eu fiz nove pontos, duas diminuições, 18 pontos, duas diminuições e finalizei com 11 pontos. Então, eu tenho, neste momento, 42, opa, enrolou tudo aqui, 42 pontos de base. E com esses 42 pontos de base, faremos a carreira nove e a carreira dez. Então, são duas carreiras de 42 pontos baixos, ok? Vou fazer as minhas carreiras aqui e já volto com você. E aqui, então, eu tenho as duas carreiras de ponto sobre ponto, a nove e a dez. Então, foram duas carreiras, só fazendo ponto sobre ponto, cada uma delas de 42 pontos, tá? Agora, eu não vou nem contar como uma carreira completa, tá bom? É só um deslocamento. Então, eu vou trazer essa minha linha que está aqui na frente do corpinho para aqui no centro das costas. Então, eu vou fazendo pontos baixos até eu chegar aqui atrás. Posso até, se você preferir, marcar aqui, ó, marco um ponto no centro das costas e você vem fazendo pontinhos baixos daqui até aqui, tá bom? Então, eu não vou contar nem como carreira, porque é só um deslocamento mesmo, é uma carreira incompleta, vamos colocar assim? Não é uma carreira inteira, então, eu não vou contar como carreira. Vou trazer essa linha daqui para cá, tá? Vou fazer pontos baixos e já volto. Então, aqui estamos, olha, a minha linha está nas costas da boneca, tá? Ó, pezinho atrás do pezinho aqui. Agora, eu vou cortar este fio para que a gente faça a transição de cor, a troca de cor, tá? Então, troquei, opa, cortei. E para fazer essa troca, eu vou fazer isso aqui. Eu vou puxar essa linha, vou segurar essas duas alcinhas aqui e vou fechar este ponto já com a cor de pele para fazer a troca, tá? Então, está aqui. Agora, a partir de agora, eu começo a trabalhar com a cor de pele. Nessa cor de pele, trabalharemos somente na alcinha de trás do meu ponto e eu vou trabalhar ela... Tá vendo, ó? A alcinha de trás. E eu vou fazer aqui cinco pontos e uma diminuição por seis vezes, tá? Como eu vou fazer essa diminuição aqui, trabalhando na alcinha de trás. Pera aí, deixa eu só fazer os cinco pontos aqui. Três, quatro e cinco. Para fazer essa diminuição usando só a alcinha de trás da carreira, eu vou entrar na primeira alça, entrar na segunda alça e fazer a diminuição simples. Três, entendeu? Vou fazer essa diminuição de novo pra você ver direitinho. Olha, essa carreira, a gente vai trabalhar somente na alcinha de trás e ela será de cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. Para fazer essa diminuição usando só a alcinha de trás, eu vou entrar na primeira alça, entrar na segunda alça e puxar a linha pelas três alcinhas na minha agulha. Pronto, tá feita a diminuição e agora eu vou repetir essa sequência aqui por mais quatro vezes, mais cinco vezes, certo? Eu vou fazer cinco, seis vezes essa sequência aqui de cinco pontos e uma diminuição. No final, teremos aqui 36 pontos de base, ok? Então, carreira de número 11, faça cinco pontos e uma diminuição por seis vezes, somente na alcinha de trás. E assim fica a carreira de número 11, após fazer os cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. Essas duas pontinhas aqui, ó, do fio branco que eu estava utilizando antes, para o fio cor de pele que eu estou utilizando agora, eu só vou fazer isso aqui, ó, dar dois nozinhos e manter o fio lá dentro escondidinho, tá? Então, aqui é só manter escondidinho, que ele não vai atrapalhar em nada, ok? E agora, vamos dar continuidade para esse corpinho. Faremos duas carreiras, a 12 e a 13, tá? Então, são duas carreiras de 36 pontos baixos. A carreira 12, você vai fazer 36 pontos baixos. E a carreira 13, também 36 pontos baixos. Vou fazer essas duas carreiras aqui em off e já retorno com você. E tenho aqui as carreiras 12 e 13, com 36 pontos baixos cada uma delas. Vamos agora para a carreira de número 14, e nela faremos quatro pontos e uma diminuição por seis vezes. Então, vamos lá. Olha, um, dois, três e quatro. E a próxima é uma diminuição. Então, faremos essa sequência em toda a volta. E no final, teremos aqui 30 pontos de base, ok? Então, quatro pontos e uma diminuição por seis vezes, pra ficar com 30 pontos de base. E aqui está a carreira de número 14, pronta. Lembrando que ela foi feita de quatro pontos e uma diminuição por seis vezes. Então, neste momento, eu tenho 30 pontos de base. E é com esses 30 pontos de base que faremos cinco carreiras. É a 15, a 16, a 17, a 18 e a 19. Cinco carreiras de 30 pontos baixos cada uma, somente ponto sobre ponto, ok? Então, carreira 15, 16, 17, 18 e 19, ok? Vou fazer as minhas aqui em off. São cinco carreiras de 30 pontos baixos e retorno com você com elas prontas. E fica assim após as cinco carreiras de 30 pontos baixos. Então, eu estou aqui na carreira 19 e a carreira de número 20 vai ser aquela carreira que vamos unir os bracinhos, tá? Mas antes disso, pra eu passar direitinho a quantidade de pontos pra você, eu vou pedir novamente pra que você centralize a linha. Aqui, pra mim, deixa eu ver, um, dois, três pontinhos, eu chego bem no centro das costas da boneca, tá vendo? Bem alinhado aqui com a união, com a troca de cor, ok? Então, eu vou fazer aqui três pontinhos só para centralizar a minha linha. Então, eu não vou nem contar como uma carreira. E eu volto pra passar pra vocês a quantidade de pontos certinhos que vai fazer até o primeiro braço, na frente das costas da boneca, para o segundo braço e pra encerrar a carreira, tá bom? Então, agora, vamos aqui centralizar a nossa linha nas costas da boneca. E fica assim após eu centralizar a linha aqui, tá? Então, antes da gente colocar o braço, eu vou fazer aqui cinco pontos baixos. Ok? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro e o último cinco. Agora, eu vou unir o primeiro bracinho. Ó, eu tô nas costas da boneca ainda, tá? Então, vamos unir o primeiro bracinho. Lembrando que esse bracinho a gente não fechou, ele está aberto, ok? Então, o que que eu vou precisar fazer aqui? Bom, primeiro de tudo, alinhar o dedo da boneca com a frente do corpo, tá? Daí, você faz essa dobra aqui, ó, para você ter essa facilidade pra fazer a união. Então, ó, uma ponta da dobra alinhada com o dedão. Lembrando que aqui está aberto, ok? Então, só dobrei aqui, só amassei. Após fazer esse amassadinho, você vai fazer assim, ó. Aqui, eu vou entrar num ponto do bracinho e atravessar lá do outro lado. Tá vendo? Então, eu passei nos dois lados do braço, o da frente e o de trás. E eu vou entrar no ponto do corpinho, tá? Eu vou trazer essa linha pra cá e vou fechar o primeiro ponto de cinco pontos que vamos fechar aqui em conjunto, ok? Então, mais uma vez, ó, entro dos dois lados do bracinho, entro no corpo e vou fechar o primeiro ponto. Mais uma vez, entro dos dois lados do bracinho, atravesso o bracinho, entro no corpinho e pego o ponto e vou fazer junto. Vamos fazer o quarto. Ó, atravesso os dois lados do bracinho, pego um ponto do corpo e vou fechar tudo junto. E vamos fazer o quinto ponto, que ele é bem aqui na dobrinha. Vamos entrar no corpinho e fechar aqui cinco pontos, bracinho e corpo juntos, ok? Então, olha, um, dois, três, quatro, cinco pontos. Aqui na frente do corpo, vamos fazer nove pontos, ok? Vou fazer os nove pontos aqui e já volto. Então, aqui estão os nove pontos aqui na frente do corpo. Agora, vamos unir o outro braço, lembrando que eu fiz aqui a mesma coisa, olha. Aqui é o dedinho da boneca, eu fiz esse amassadinho aqui para fazer a dobra, tá? Então, eu vou aqui com a linha, com a agulha, quer dizer, e vou entrar no pontinho aqui do braço, atravessar os dois lados, entrar aqui no próximo ponto do corpinho e puxar os dois e fechar aqui esses três lados juntos, né? Dois lados do bracinho e um lado do corpo, ó. Atravessei o bracinho, pego o próximo ponto do corpo, dois. Atravessei o bracinho, próximo ponto do corpo, três. Mais uma vez. Quatro. E o último, que é bem aqui no cantinho. Cinco. Então, agora, eu preciso encerrar essa carreira, e pra encerrar essa carreira, faltam aqui pra mim seis pontos baixos, tá? Essa carreira, a gente continua com 30 pontos de base. A única diferença foi que eu uni os braços ao corpo, ok? Então, aqui, seis pontos baixos. Pra terminar, vou fazer os meus aqui e já volto. E assim, eu tenho a carreira de número 20 finalizada. Como eu disse, continuamos aqui com 30 pontos baixos. A única diferença foi a união dos braços ao corpo, tá? Vamos colocar enchimento, olha, eu tô com enchimento aqui embaixo, eu ainda preciso preencher tudo isso. Vou colocar enchimento agora, tá? E deixar um espaço aqui pra eu trabalhar, mas precisa colocar, porque daqui pra frente vamos fechar ainda mais essa circunferência, e vai ficar difícil de colocar enchimento depois. Então, aproveita este momento, assim como eu, vamos colocar enchimento, tá? E agora, com o corpinho um pouco mais cheio, veja, olha, ele está bem firminho aqui, tá? Vamos à carreira de número 21. Para essa carreira, faremos aqui três pontos e uma diminuição por seis vezes, ok? Então, fazendo aqui três pontos e uma diminuição por seis vezes, ficaremos com uma circunferência, ficaremos com uma base de 24 pontos baixos, tá bom? Então, vamos lá, três pontos, carreira de número 21, faça três pontos e uma diminuição por seis vezes. E aqui está a carreira de número 21 pronta, como eu falei, agora eu tenho 24 pontos de base, e ela foi feita de três pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos para a carreira de número 22, e nela faremos dois pontos e uma diminuição por seis vezes. No final dessa volta, estaremos aqui com 18 pontos de base, ok? Então, carreira de número 22, faça dois pontos e uma diminuição por seis vezes. E aqui está a carreira de número 22 finalizada, neste momento eu tenho 18 pontos de base, lembrando que ela foi feita de dois pontos e uma diminuição por seis vezes, ok? Então, vamos agora para a carreira de número 23, e ela será de quatro pontos e uma diminuição por três vezes, ok? Então, carreira de número 23, faça quatro pontos e uma diminuição por três vezes, e no final teremos aqui 15 pontos de base. E aqui está a carreira de número 23 finalizada, neste momento eu tenho 15 pontos de base, tá? Agora, lembrando que ela foi feita de quatro pontos e uma diminuição por três vezes, ok? Agora a gente vai fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, a carreira 24 e a 25, você fará 15 pontos em cada uma delas. Carreira 24, 15 pontos baixos. Carreira 25, 15 pontos baixos. Eu vou fazer essas duas carreiras e já retorno aqui. E aqui estão as duas carreiras, a 24 e a 25 finalizada. Coloque o enchimento faltante, tá? Eu vou usar aqui, olha, um palitinho, eu costumo usar um palitinho de hachi, de comida japonesa, para fazer a inclusão de enchimento quando está assim mais apertadinho, né? Então, eu vou terminar de encher aqui, e eu também peço para que você já vá providenciando o objeto que você vai utilizar para fazer a sustentação do pescoço e cabeça da sua boneca, ok? Eu gosto muito de usar cabo de escova de dente. O que eu faço? Eu pego uma escova de dente, que eu vou descartar, por exemplo, corto aquela parte que tem as cerdas, então eu descarto a parte das cerdas, higienizo esse cabo e utilizo ele como um suporte aqui para o pescoço e cabeça, tá? É um objeto que vai ficar bem firme, porque o cabo de uma escova de dente, ele é bem firme, bem rígido, plástico, e vai servir como uma ótima sustentação para o pescocinho e cabeça dessa boneca que ainda vai ter cabelo, vai ter a própria cabeça, vai ter o cabelo, para fazer peso no corpinho. Então, precisa realmente ser alguma coisa que vá deixar bem firme aqui, ok? Então, agora, neste momento, eu encerro essa parte do corpinho e eu já volto com vocês para fazer a cabeça dela, tá ok? Então, já vai providenciando aí o seu objeto aqui, vamos precisar de algo para sustentar muito bem essa cabecinha aqui. Até já! Tchau! Tchau!